Jesus, erguendo-se da ceia, Jardim, bacia, tomou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, Tu és o Mestre. Os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor. Vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lá vai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos, como discípulos meus. Se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.